Ana Cláudia, eu queria que você começasse explicando um pouquinho do lançamento da Pivotal, quer dizer, como a companhia foi criada, quais são os objetivos dela? Roberta, a Pivotal nasce do esforço de três grandes empresas, a MC, a Vemur e a General Electric, baseada muito na nossa crença de que existe uma oportunidade enorme para a gente extrair mais valor dos nossos negócios a partir do potencial da nuvem e de Big Data. Então a Pivotal nasce com uma missão de criar uma nova plataforma para uma nova era de aplicações. E como estão os negócios no Brasil? Quais são as expectativas agora para o fim de 2013 e o que a gente pode esperar para 2014? Essa era, uma era muito baseada em mobilidade, em redes sociais, o quanto o consumidor está perto dessas tecnologias emergentes. E o Brasil é muito consumidor desse tipo de mercado, o que gera um volume de informações bastante agressivo e que nos possibilita a estar, de fato, desenvolvendo mais negócios aqui na região. O Brasil está adotando bem os conceitos de Big Data, a gente tem oportunidades muito no mercado financeiro, no mercado de telecomunicações e aonde esse grande volume de informações faz sentido quando ele é colocado num contexto para gerar melhores produtos, serviços novos e uma realidade mais adequada a essa era que a gente está vivendo, a era da informação. Mas já tem clientes aqui? Você já pode citar o nome de alguns? Eu posso dizer que a gente tem dois clientes na área financeira e um cliente na área de telecomunicações. Por enquanto, é esse gostinho que eu posso dar para vocês. E em termos de organização, quantos funcionários tem no Brasil? Vão contratar pessoas? Como que vocês pretendem fomentar o crescimento da empresa no país? A Pivotal no mundo tem 1.250 funcionários, a gente nasceu com investimento pesado da MC, da Vemora e da General Elétrica, hoje é uma empresa avaliada em um bilhão de dólares e o Brasil é um mercado que tem suas particularidades, que fala um idioma diferente da nossa matriz, então a gente não tem como deixar de fazer investimentos locais. Hoje a gente tem uma equipe de seis pessoas, que até 2015 a gente tem a expectativa de dobrar de tamanho. Claro que a gente tem que medir também um pouco dos resultados que a gente está tendo, mas os investimentos que estão sendo feitos é visando esse crescimento até 2014. Quando você diz dobrar de tamanho em números de funcionários ou em número de faturamento do país, como que vocês estão estruturando esse crescimento? Ele vai ser baseado em quê? Por enquanto, em número de faturamento, a gente tem essa expectativa, até porque os indícios que a gente tem da resposta que o mercado está dando nos garantem ou nos dão uma certa confiança nesse cenário e aí o crescimento desse faturamento traz consigo o crescimento da equipe para dar um atendimento mais personalizado a esses clientes. E a empresa vai ser independente, tanto da GE, quanto da MC, quanto da Vemora. Qual é a relação dessas três empresas criadoras com a Pivotal? A Pivotal tem três pilares essenciais na sua arquitetura. Um pilar de dados, onde a gente tem soluções baseadas em como dar uma nova cara para a gestão de dados na organização. Um pilar mais de aplicações e um pilar de virtualização e automação. Por que eu estou te contando isso? Esse pilar de automação e de virtualização, ele hoje tem no mercado alguns competidores que fornecem soluções para esse cenário. E se tornar independente da MC foi essencial para a gente dar poder de escolha ao nosso cliente. Então, nós temos uma participação da MC. A MC é a proprietária da Pivotal por enquanto, mas ela nos deu total liberdade para a gente operar de forma diferente, muitas vezes fazendo parcerias com empresas que são até concorrentes dela. Semana passada, a gente anunciou uma parceria com a IBM. Então, a gente tem a autorização da MC para operar completamente independente. O que a gente trouxe deles foi ativos, profissionais e tecnologias para formar a nossa própria empresa. Mas a gente, de fato, opera de forma independente. Vocês podem divulgar quanto vocês estão faturando no mundo e no Brasil? Como vocês pretendem alcançar esse crescimento? Por enquanto, a gente não tem um faturamento destacado do faturamento da própria MC. A gente acabou de nascer, temos quatro meses. Então, eu ainda não tenho esses índices para te passar. Mas o faturamento global da MC, ele é público, e ele destaca o volume de dados, desculpa, o volume de negócios que a área de Big Data trouxe. Então, quem puder ou quiser ter interesse nessa informação, é só ir no site da MC, analisar o relatório anual da SEC e ter informação sobre esse volume de negócios. Mas só para eu entender, a ideia é fazer um spin-off? O spin-off já foi feito. É que ele ainda leva um tempo para a gente criar essa entidade legal no país. Lá fora, a gente continua também operando via MC, mas o spin-off já foi feito. A Pivotal já existe como uma entidade legal independente, mas que ainda está estruturando a sua operação para ela ter asas próprias e voar solo. Por enquanto, ela usa a MC como um canal das suas operações. Em 2014, a gente vai estar totalmente independente.